Vamos lá, Dinael. Tio, fala comigo, tem uma dúvida. E se você tiver uma, como me dá uma orientação também, né, algumas dicas. Claro. Eu tô pretendendo fazer uma viagem pra Aracaju, né, Feira de Santana Aracaju. Como eu já comentei antes, eu tenho uma CB300F. E vou precisar de algumas bagagens, né, levar algumas, uma mala, uma mala de costas e uma maior. E que tipo de coisas a gente pode estar utilizando pra estar fixando essas bagagens na moto. Eu não tenho aforges laterais, né, eu também não tenho o baú, né, na moto. E que tipo de coisa eu posso estar utilizando pra estar dando uma facilitada na fixação das bolsas, né. Ali na garupeira, no banco do passageiro. Obrigado, tio, eu sei que você vai me dar uma boa dica, tá bom? Vou te dar uma boa dica, sim. E fiquem com Deus e boa noite a todos aí da live. Ah, tio, só mais uma coisa. Eu não tenho nenhum tipo de acessório na moto. A moto tá como se saiu da fábrica. E a única ideia que eu tive é de prender nas alças do garupeiro, né. Ali do garupa, do passageiro. Mas tem algum outro jeito? Eu fiquei me perguntando também pela questão do... Das carenazes da moto, né. Até porque a CB300F é uma moto meio esportivada, mais carenada ali na parte do passageiro. E eu fiquei receoso em ganhar a pintura da parte da carenagem. Mas é isso, tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Um beijo lindão. Deixa só... Deixa eu só... É... Pera aí. Deixa eu só... Falta só uma informaçãozinha. Que eu preciso confirmar aqui. Pera aí. Dinael. Deixa eu só ouvir aqui o último áudio. Que tem um negócio... Um tipo de acessório na moto. A moto tá como se saiu da fábrica. E... A única ideia que eu tive é de prender nas alças do garupeiro, né. Ali do garupa, do passageiro. Mas tem algum outro jeito? Eu fiquei me perguntando também pela questão do... É... Das carenagens da moto, né. Tem... Até porque a CB300F é uma moto meio esportivada. Mais carenada ali na parte do passageiro. E eu fiquei receoso em ganhar a pintura da parte da carenagem. Mas... É... É isso. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Dinael, é o seguinte. Eu vou te indicar a Max Acessórios. Tá? O meu amigo Edu... Ele é patrocinado pela Max Acessórios. Inclusive, eu vou testar uma bolsa dessas. E você vai usar, Dinael, o cupom MOTOTREND10. E o Edu, ele já fez o teste com essa mala. É exatamente o produto que você precisa. Eu vou mandar agora pro seu WhatsApp. Porque é um produto que o Edu, ele foi agora pro Atacama. Ele testou esse produto, que é uma mala. Ele não somente testou essa mala, como ele testou malas laterais. E eu vou testar em breve. O cupom de desconto é o MOTOTREND10. Tá, Dinael? Vale a pena você usar esse produto. Inclusive, é um produto que eu vou testar aqui. Eu vou abrir aqui pra vocês. Então, cupom MOTOTREND10. E vocês vão lá na maxacessorios.com.br É esse site aqui. E é essa mala de 30 litros. Se você usar o cupom MOTOTREND10, você vai ter um desconto. Eu não sei se são 10% de desconto. Não sei qual é o percentual. Mas deve ser 10, né? Se tá 10, deve ser MOTOTREND10. Eu acho, tá, gente? Que são 10% de desconto. Não tenho certeza. Mas tá aqui, ó. Mala Stank 30 litros. Tá? E essa mala aqui é a mala que eu vou testar também. Tá? Eu quero ver se o pessoal lá da Max Acessórios me manda também alforges laterais. Vou ver com a Edu se eles conseguem me mandar pra testar também. Porque agora, como eu tô sem moto com baú traseiro, essa mala vai me atender. E eu preciso também dos alforges laterais. Então, pessoal da Max Acessórios, se quiser me mandar pra eu testar os alforges laterais também, eu agradeço. Porque eu acho que vai ser muito interessante pro público daqui do canal. conhecer um pouco mais do produto. Se vocês quiserem conhecer mais ainda esse produto, vocês vão lá no MOTOTREND do meu amigo Edu. Edu, ele viajou com esse produto. Inclusive, ele mostra lá no primeiro vídeo da viagem pro Atacama, ele utilizando a máquina de lavar. Uma máquina de lavar portátil. que é um desses itens aqui, que vem numa dessas malas. É um produto que é vendido também pela Max Acessórios, que é impermeável. Você coloca a água e as roupas dentro. E aí você coloca o sabão, as roupas dentro, a água, chacoalha e funciona como uma máquina de lavar. É sério, não tô brincando não. Então você, ao invés de ficar lá esfregando, esfregando, você coloca lá as roupas, coloca a água e é uma mala estanque mesmo. Fecha a mala, chacoalha e funciona. O Edu, ele mostra lá no primeiro episódio da viagem pro Atacama e é da Max Acessórios. Então tá aqui, é o patrocinador do meu amigo Edu, do canal MOTOTREND. Tá aqui, com muito orgulho eu mostro isso. E essa aqui vai chegar aqui no canal, que é a mala de 30 litros. E eu quero agradecer o pessoal da Max Acessórios pela oportunidade de testar o produto deles. O Eduzinho, ele falou comigo, que já me perguntou se eu queria e obviamente que eu quero, porque é um produto excelente, é exatamente o que eu preciso agora. Mas eu também preciso de malas laterais. Então o pessoal da Max Acessórios, se quiser me presentear com malas laterais, eu agradeço, porque eu vou usar na Interceptor por enquanto. Até eu vender a Interceptor, eu vou ter que usar as malas laterais. Além dessa bagagem aí, tá? Essa mala que vai funcionar bem na Interceptor e as malas laterais, que são os alforges laterais, tá? Que também são impermeáveis. É excelente. Então esse produto aqui é que eu indico pra você, Ednael. E pra todo mundo aqui do canal. É esse Perceptor, não tem muito ponto de ancoragem. Então vocês percebem que ela já vem com alguns itens de ancoragem aqui. Ela vem com alguns pontos, ela vem com essa alça. Então você vai conseguir ancorar essa mala de forma adequada. e aí tá mostrando todos os pontos de reforço, né? Da mala. Então é uma mala que você vai poder ancorar muito mais fácil na moto. Principalmente as motos naked, tá? Então é essa mala Stank. Tem outros produtos também. Gente, tem muita coisa. Deixa eu colocar aqui alforges, malas e bolsas. Olha só o tanto de produto que tem. Cartucheira. É isso aqui que eu tô atrás. É isso aqui, ó. Bora ver aqui. Olha que legal, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. É esse aqui que eu tô de olho, ó. Eu acho que é esse aqui. Não sei se foi esse que o Edu usou. É o que Edu usou? Não sei se é esse aqui, tá, gente? Deixa eu ver direito aqui. Pera aí. O site dos caras é muito legal. Ah, eu acho que é esse aqui. É esse aqui com engate. Esse aqui tem 8 litros. Não. É esse aqui. Olha aqui. Gente, que legal. Putz, agora eu fiquei confuso, Edu. Olha isso aqui, gente. 30 litros. Eu acho que foi esse aqui. Uau. Olha isso aqui. Alforge o lateral Stank. 30 litros. Bag Stank de 26 litros. Olha isso aqui. Esse aqui é pra colocar no tanque. Os caras têm todos os produtos, gente. Bolsa de tanque. Bag Stank de 26 litros. Bag Stank de 40 litros. Mala Stank de 30 litros. A mesma mala que eu mostrei pra vocês, só que na cor preta. E aqui tem duas cores, tá? Tem uma com acabamento cinza e esse aqui. Eu acho que é esse aqui que eu preciso. Esse aqui também é legal. Bag Stank de 6 litros pra coplar. Deixa eu ver aqui. Consegue colocar dentro, no conjunto da mala, você consegue adicionar essa parte aqui de cima. Tá vendo que ele chama de linguicinha. É salsichão, linguicinha. É o Edu que chama assim. Mas tem lá no vídeo do Edu, ele mostrando, tá? O produto é esse aqui, tá, gente? É esse aqui o produto, tá? E é Stank. Isso aqui é muito legal. Mas eu acho que o que eu preciso é este aqui, ó. Peraí. Peraí. Aqui. É esse aqui. Ai, meu Deus. Eu que tô errando, tá, gente? Deixa eu voltar pra cá. Eu acabei de perguntar pro Edu e ele correndo, ele me mandou a mensagem. É esse aqui. Tá? Alforge lateral Stank 30 litros. É esse aqui. Esse aqui é porradão, galera. Pra quem quer viajar, fazer viagem longa. E é esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Mas o Edu vai me confirmar se é esse aqui. Eduzinho, depois você me confirma se é esse ou é o menor, tá? Muito legal. Então, o bom... Por que que eu tô indicando mais alforges impermeáveis? Porque eles são maleáveis. Eles são, é... Principalmente porque eles são mais dinâmicos em relação a quantidade de coisa que você vai levar. Então, não fica com aquele monte de volume lateral quando você coloca as malas rígidas. Então, isso aqui é bem diferente. Então, é sob demanda. Se você tem pouca coisa, ele não vai ficar tão grandão. Você consegue colocar pouca coisa e deixar ele mais reduzido. Então, a moto não fica tão parruda, tão larga, tão pesada. Diferente dos baús rígidos que você não tem como diminuir, né? Se você levar pouca coisa, vai ficar com aquele volume gigante. Então, eu tô muito mais na vibe desses itens de forma. E mala, sim. Porque é muito mais prático pra quem tem moto naked. Ou quem tem uma big trailer e não tá afim de botar baú. Por exemplo, meu amigo Ricardo. Ele não tem baú na Himalayan dele. Ele bota esse tipo de mala. Então, eu tô indicando muito. E quem gosta de... O Edu viajou com uma dessa aqui, tá? Vão lá no canal Mototrend que vocês vão ver todos esses produtos em ação na viagem. O Edu, ele viajou com uma dessa. E ele elogiou muito esse produto porque ele disse que ele colocava todos os itens de acesso fácil pra pedágio. Ou pra documentação lá nos pontos de alfândega, nos passos, né? Enfim, bem prático, tá? E aí, pra quem não quer arranhar o tanque, porque foi a pergunta do Dinael. Coloca um plástico filme aqui no tanque todo, tá? E aí você preserva pra não arranhar. Eu sei que tem gente que não quer arranhar o tanque. Bota um plástico filme no tanque, envolve o tanque com plástico filme e tá tudo certo. E aí resolve. Tá aqui, ó. E você ainda pode aumentar, né? Deixar maior volume em 8 centímetros. Então, ele tem um zíper que ele deixa mais compacto. Se você abrir o zíper, você cresce aí 8 centímetros. Então, é um produto bem legal. O Edu elogiou muito esse produto. Inclusive, assistam a live que eu fiz com o Edu. Uma live maravilhosa. Ele contando toda a experiência, uma sensação, com sensações, né? Como é que foi a viagem pra Atacama. E ele usou todos os produtos da Max Acessórios, tá? Aqui, ó. Esse ponto aqui legal pra você colocar um fone, né? Você pode botar um fone com cabo ou carregador, né? Com um powerbank. Então, você coloca e tá bem protegidinho, né? Pode ser um cabo, né? Quatro alças pra fixação. Vocês veem o acabamento do site dos caras. Eu gosto muito desses sites que eles mostram em detalhes a costura. Então, vocês conseguem ver o produto em detalhes. Que aí, quando chega o produto na sua casa, se não chegar assim, você devolve e manda fazer igual, tá? Quando ela bota a foto em detalhe, é porque ela se garante. Ela garante o produto que ela tem. Porque ela sabe que o cliente vai olhar o detalhe da costura. Se não tiver igual, devolve e faz igual. Eu quero igual a que tá a foto lá que eu comprei. Então, a empresa que... Geralmente, empresas que tem um site bem feito como esse. E com detalhe, foto no macro do produto, né? Aquela foto em macro, né? Com detalhe. É porque a empresa se garante. Com detalhes. E aí, o contato do WhatsApp deles. Anota aí, fi. Bora! Pegou aí o celular? Tá? E tem algumas promoções aqui. Então, vão lá. Utilizem o cupom MOTOTREND10. Tá bom? Utilizem esse cupom do meu amigo Edu. Pessoal aí da Max Acessórios, me manda aí o... Ah, eu acho que é esse aqui com engate rápido. Eu acho que é esse aqui, viu, Edu? Enfim, Edu, depois você me fala aí qual é. Que eu quero botar na lateral. E aí, o pessoal da Max Acessórios, se puder, me manda esse aí também pra eu testar. E tá aqui, ó. O WhatsApp do povo lá da Max Acessórios. Tá aqui no próprio site, tá? Max Acessórios. MaxAcessórios.com.br E o WhatsApp. Anota aí, amiguinho. Pegou o celular? Bora, pega aí. Pega o celular aí, vai. Vamos lá. DDD11. É o WhatsApp. Você pode mandar agora, tá? Fala com eles. Tá com dúvida? Fala com eles. Aqui no site também tem o WhatsApp deles. Aqui no cantinho, ó. Vocês estão vendo? Aqui no canto inferior direito, tem o WhatsApp também. Clicou aqui, entrou no WhatsApp. Mas o DDD é 11947858143. DDD11.947858143. E o site deles é MaxAcessórios.com.br Desconto usando o cupom MOTOTREND10. Tudo junto, tá? MOTOTREND10. Vai lá. O produto é bom. Bolsa de ferramenta. Tem muita coisa legal. Lembrando, tudo isso aqui é estanque, né? A prova d'água. Então, você vai viajar de forma que você vai colocar o volume que você precisa, porque isso é dinâmico, né? É bem melhor do que você colocar aquelas malas rígidas, tá? Hoje eu tô nessa pegada aqui e é o que muita gente que tem moto pra viajar tá fazendo, tá? Então, MaxAcessórios pra vocês que querem aí um produto. É o seu produto aí de nail. Pode usar. Tá? E testado e aprovado pelo meu amigo Edu do canal MOTOTREND10 na viagem que ele fez agora pro Atacama. Agora mesmo, final do ano. Enfim... Ah, entendi. Tá, ele me mandou aqui. Tá. Ele disse que a mala... Ele tá dizendo também que a mala do tanque, aquela bolsa de tanque tem imã, tá? Aquelas alças, aquelas travinhas ali é uma segurança, tá? É um extra ali pra você ficar mais seguro. E deixa eu mostrar a foto aqui do Edu usando. Putz, legal, Edu. Edu me mostrou aqui uma foto. Inclusive tá a Fernanda. Beijo, Nanda! A esposa dele tá aqui na foto. Aqui a moto. Rapaz, olha tudo, velho, da MaxAcessórios. Ó, tá o linguição aqui, que esse linguição aqui é o que dá pra fazer a máquina de lavar, que eu acho massa. Essa bolsa também é show de bola. É útil pra todo mundo, tá, gente? Todo mundo que viaja... Eu não sei se vocês estão enxergando bem, mas acho que não dá pra ampliar mais, não. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Tá aqui. Aqui, ó. Bolsa de tanque. Tem o imã e tem as tiras pra prender. Olha onde ele prendeu. Tá vendo? Prendeu aqui, prendeu aqui. Mas tem o imã também. E isso aqui é mão na roda. Eu gostaria muito de usar um desses também, mas... É... Enfim. E tem esse aqui no lado, que o Edu prendeu no protetor de motor. Tá? Esse eu acho que são 8 litros. Tem o linguição, que é maravilhoso pra você fazer de máquina de lavar. E aquela bolsa de 30 litros. Tá aqui, ó. 30 litros. Não sei se vocês estão enxergando, mas eu tô enxergando aqui. Tô falando pra vocês que é 30 litros, confiem. E aqui em cima é a outra. Que o Edu colocou aqui em cima. Então ele foi completamente de max acessórios. Foi e voltou sem problemas. Então é por isso que é legal você ter uma mala dessa. Porque você coloca muita coisa. Ela vai... Se você colocar menos itens, ela fica mais compacta. Diferente de um baú rígido. Então eu tô tomando essa pegada aí. E o produto é impermeável. Valeu, Eduzinho. Um beijo e usem o cupom MOTOTREND10, tá? Tchau.